Se você é assim como eu, adora o mundo da eletrônica, acha mágico, exatamente, então convido você a acessar o nosso curso de eletrônica básica, nosso curso de conceito de som, como eu faço, Rosi, o link fica aí embaixo, é só apertar, link na descrição, curso de conceito de ficado, excelente curso, ótimas explicações, excelente aulas, viu, curso de eletrônica básica, curso de conceito de som, o precinho é esse aqui, o link fica aí embaixo, vem com a gente, não perca esse. Bom, 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 é tão bom, 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 tá com você, é bom, vidinhas, meus amores, minhas amoras, que legal estar com vocês aqui hoje, muito obrigada pela companhia, pra quem não me conhece, meu nome é Rosi, é um prazer estar com vocês, vidinhas, pode segurar qual é o vídeo de hoje, meus amores, olha essa cachorra aqui, eu vou mostrar pra vocês, vem, 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 ó, enquanto vocês vão sentando o tapa no like, eu vou mostrando ela pra vocês, tá, na descrição do compartilhamento, Olha o tamanho dessa caixa, meus amores Bora lá, Goku, vou até pedir ajuda do meu filho, Goku, outra famosa, pra me ajudar aqui, vidas, que ela é pesada, grande Olha lá, Goku Grande? É Olha aqui, galera Olha o tamanho desse sub, meus amores, é um subzão, vidas, olha lá, ui, subzão grande, vamos mexer nele, o que que tá acontecendo, Rosi? Reclamação desse sub é que ele não está ligando, bora ver o que tá acontecendo, barulhento aqui, porque tem um carro ali, meus amores, de limpa a fossa, tá limpando a fossa ali, tá, vizinho, então, barulho, tá, bora lá, link do curso, tá aí embaixo nas descrições, se fosse você não perder, não Vai perder essa chance, essa oportunidade, curso de eletrônica básica, curso de eletrônica básica desse pezinho aqui, você vai perder uma coisa dessa, não faça isso Clube de conserto de som também, maravilhoso, meus amores, bora com mais nessa aí, vem Descobrir quantas polegadas é esse alto-falante 18 polegadas, quem falou 18? 18 polegadas, quem falou 18 polegadas, acertou, viu? 18 polegadas, esses tudo aqui, ó 18 polegadas, esse alto-falante Bora fazer o teste pra saber se é ele que dá problema, se não for ele, é um amplificador Como tem que fazer esse teste? Vou ter que abrir, colocar um outro alto-falante aqui pra gente testar Isso, vou ter que tirar esse pesadão aqui, vou pedir ajuda do meu filho, vou comprar pra moço, me ajudar a segurar, porque ele é pesado Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha lá, meus amores Então, esse aqui é o alto-falante, ó Olha o tamanho dele aí, ó Esse é o alto-falante, tá? Olha lá, esse aqui é o alto-falante Né? O que acontece? Ó, tô vendo que ele tá raspando, tá? E esse aqui, ó Não pode Raspou o alto-falante, a gente já sabe que tá com problema A questão é não trabalhar com o alto-falante raspando que você volta pra saída do aparelho Vamos ver se chegou a danificar Vamos ver o que que tá acontecendo Esse é só o alto-falante, que esse aqui já tô vendo Que ele não tá trabalhando legal Vamos ver se danificou a saída do aparelho, ver o que que é O que acontece? Eu tenho esse outro alto-falante que sube, ó Ó, tem outro alto-falante que sube Vou testar nesse amplificador dessa caixa pra ver se o amplificador tá bom Tá? Eu vou virar ela e vou testar agora Vou ligar o fio do sube na caixa aqui, ó E deixar separado pra eles não encostarem e queimarem Deixa ele separado, não deixa ele encostando, tá? Vamos testar agora o amplificador O alto-falante a gente tá vendo que ele tá raspando Não pode trabalhar raspando Vamos ver se o amplificador também tem problema Ó, fiação já coloquei aqui, já liguei os fios Bom, eu liguei ele aqui, ó Vou não, já liguei ele Tá ligado Tão vendo aí, galerinha? Tá ligado ele E coloquei o cabo e olha só Tá saindo aqui, ó No alto-falante aqui, ó Tá vendo, meus amores? Então quer dizer que o amplificador está bom O problema é o alto-falante, é o subezão Tá com problema, meus amores Alto-falante 18 polegadas com problema Quando eu vi logo que tava raspando Falei, não, tá problemático A questão era saber também se tinha passado por amplificador Alto-falante problema, passa por amplificador e queima a saída Mas tá boa Vamos agora ver a questão do alto-falante A situação agora dessa bobina aqui Né, vou tirar essa tampa aqui, ó Esse tampão, essa tampa protetora Pra nós ver as condições da bobina que vai estar Olha lá, meus amores Dá pra ver que já foi um alto-falante Que já foi reformado, né, ó Já foi... Tá solto também, meus amores, olha Olha as condições ali, meus amores Dá pra ver que tá pretinha Olha lá Vou tirar aqui ela pra vocês verem a situação dela Como eu esquentei com solprador quente É que até aqui soltou já a cola Tá soltando fácil, ó Olha lá A bobina tá toda esfarelada, vida Esse povo é queimado Esse aqui passou demais Isso só acontece quando a pessoa abusa no som Tá bom? Quando a pessoa não sabe usar Abusa demais Acha que é só aumentar o som Acontece isso, ó Tá bom? Usa de forma desregulada o som Ah, ele tá aumentando Então vamos arregaçar Eita, eu tô suando O que faz... O que leva a bobina a ficar nessas condições? Excesso de som, meus amores Tá bem calor aqui hoje Graças a Deus Excesso de som A pessoa acha que é só aumentar o som O máximo tudo dele Acontece isso aqui, ó Tá bom, meus amores? E, meus amores Todo esse som A maioria dessas caixas Ela tem indicativo Ela mostra pra vocês Tá? Que tá excedido o volume de mais Tem a indicação Vou mostrar pra vocês Aonde que fica E vou mostrar Se tá no limite dela Ela já tá alertando Que tá no limite Que é pra baixar o som Vou mostrar pra vocês depois Aonde que fica esse aviso aí Tem muita gente que não sabe Mas tem, viu? A proteção dela Beleza, então vou atrás De outra bobina, meus amores Pra gente trocar aqui E fazer o teste, viu? Bora, meus amores Comprar a bobina, né? Que eu não tenho ela aqui Vou ter que comprar fora Pra gente colocar no alto-falante Bora comigo Bom que é pertinho Tomara que tenha lá, né? Se não Só fazendo pedido de fora Queridas, olha só Pegamos a bobina Olha só, meus amores E agora eu vou mostrar pra vocês Dicas, tá? Tem dicas aí, meus amores Como posicionar a bobina Rose, como não fica Uma dica mais simples Que você vai Detalhada pra você, meus amores Não, simples, simples Pra você fazer rápido Qual a posição certa Da bobina, meus amores Olha só É aproximar vocês Mas pra você não errar É isso mais Não erre mais essa aí, ó Você vai pegar Você vai jogar Depois dele tá limpo aqui Você vai jogar Todinha a bobina Lá no fundo Bateu no fundo? Bateu Deixa ela lá no fundo Faz uma marcação aqui, ó Eu vou fazer com esse Tinta guache do meu filho aqui Só pra vocês terem uma noção Aqui, ó Tá? Pra vocês verem Aqui é onde ela vai cair toda Agora eu vou esperar secar E vou tirar ela Aqui é a marcação Que ela caiu toda Nessa posição Eu já sei que eu não vou poder deixar Por quê? Porque se eu deixar nessa posição Vai ficar batendo no fundo Porque já tá arriada Então espera secar E vou levantar aí Pra vocês verem Depois, olha só Já secou Já tirei Exatamente O que eu vou fazer? Eu vou dividir agora pra baixo Aqui, pra onde tá os fios Vou dividir no meio Digamos Que aqui tá a marcação Vou marcar por fora Pra vocês entenderem Olha lá Digamos Marquei por fora aqui Aqui é a parte que ela entrou toda Tá? Igual lá dentro, ó Aqui é a parte que ela entrou toda Pra mim saber Na parte dos fios aqui Qual a posição Eu vou dividir esse pedaço aqui Meus amores Por dois Tá? Aí você faz a medida Pra ficar a mesma Aqui, eu já marquei aí, ó Mostrar pra vocês aqui Aqui, meus amores, ó Dividir por dois aqui, ó Tá vendo? Eu fiz essa aqui Aqui ela entra toda Dividir por dois A metade desse aqui, ó Tá? Esse aqui que vai ter que ficar aparecendo Vai ter que me aparecer isso aqui Porque isso aqui vai tá Fundo demais E daqui pra cima Vai tá alto demais E daqui pra cima vai tá alto demais Então tem que ser esse meio aqui, ó Ficar nessa marcaçãozinha aqui Por isso que eu vou marcar por dentro agora Pra vocês verem Olha lá, galerinha Fiz a marcação por dentro, né? A segunda medida aqui, ó Cês tão vendo? Ó Lá pra cá Então essa é a medida aqui, ó Que vai ter que ficar aparecendo Coloca aqui, ó Olha lá, ó Tá vendo? Que essa primeira aqui, ó É a que eu fiz Que vai ficar batendo no fundo E a segunda lá Vai ter que ficar aparecendo A pontinha dela Da segunda Essa é a medida exata Pra gente colocar Pra a bobina não ficar muito alta E nem muito baixa Esse é o método simples, tá, meus amores? Simplão de você testar já Eu vou só Colocar os fiozinhos aqui Só o da E já já eu mostro a posição Pra gente colar Olha lá, galerinha Então, ó A segunda marcação tá ali Vou colocar ela pra dentro Vai ter que ficar aparecendo Só uma pontinha dela, ó A segunda marcação, tá? Agora eu vou colocar os caos Por que os caos? Pra não ficar raspando A bobina nem de um lado Nem pro outro Pra ficar igual, meus amores, ó Deixa a marcaçãozinha lá E vai colocando os caos Não deixa sair da posição Colocando a quantidade de caos Que der, meus amores, tá? Coloca a quatro aqui, ó Vai dar quatro de boa Ó, vai lá, arruma Vê se saiu da posição Arruma ela, ó Deixa direitinho E começa a jogar a cola aqui, ó Joga a cola ao redor todinho, tá? Olha aí, galerinha, ó Já soldei aqui Agora eu vou só jogar a cola, tá? Amores, na hora de jogar a cola Você, se ele está Você tirou a cola dele todinha Pra ele não vazar Você coloca ele de ladinho Se não Você colocar ele deitado Vai cair cola Aí, então, você vai jogando assim, ó No que você vai jogando a cola ao redor todinho Você vai virando Você vai virando Vai virando Vai virando Tá bom, galerinha? Então, vou jogar Terminando de jogar nele aqui todo A cola Olha lá como que tá ficando Tá? E vou virando Passando e virando Tá bom? Aí, quando tiver sequinho Volto aqui pra vocês Pra nós finalizar ele aqui Deixa de cabeça pra baixo Assim que terminou de passar a cola Se você deixar assim, ó A cola vai cair pra dentro Então, faça isso aqui, ó Deixa de cabeça pra baixo Pra não ter perigo da cola Cair pra dentro E estragar seu trabalho, tá? Meus amores, então, aqui, ó Tirando os calços já aqui, ó Já secou Tirando os calços Olha lá Tem que trabalhar beleza aqui, ó Não pode bater Não pode raspar Tem que trabalhar legal, né? E olha a marcaçãozinha que a gente fez Essa ali, ó Essa aqui, ó É a que ele cai todo E essa daqui de dentro É a que ela tem que ficar aparecendo Tá vendo? Essa daí tem que ficar aparecendo E essa aqui é a que ela cai toda Tá? Então, tem que ficar nessa aqui, ó Essa ali tem que aparecer um pouquinho, ó Tá vendo aí? Exatamente Então, essa é a medida aí Caso você não queira complicação Que é resolver rápido Tá? Então, aqui, agora Eu vou colocar a colinha aqui Era o dito Pra gente colar aqui, ó E colocar na caixa Testar, né? Olha lá, meus amores Então, já está coladinho aqui O alto-talante Ai, pesado Bora colocar lá, meus amores Bora lá comigo? Bora nessa? Bora lá Vai, cu! Agora a gente vai colocar na caixa, né? Pra fazer o test drive Bora lá, galerinha Olha lá, aqui, ó O bom É que é só de O pinozinho aqui, ó De colocar os pilos Olha lá, meus amores Então, agora, ó Só colocar na caixa e testar Vai acusar que já é, ó Dois, então Dois, então Tremoso, né? Pois é, vai fazer um pique Então, eu coloquei aqui, ó Né? Isso aqui é Aquela estoupazinha, ó Tá? Vamos agora, meus amores Vamos testar aí, né? Não vai me faltar Não vai me faltar Beleza, beleza, meus amores Meus amores, minhas amores Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Olha a dica que eu dei aí Pra colocar a bobina na posição certa Esse é o método, meus amores Ai, Rosana Não sei bem Meus amores Esse é o método mais simples, tá bom? Olha a caixa subir Já está funcionando O problema era só o alto-falante Abusaram demais no som Pra acontecer isso É quando abusa demais no som, tá? Meus amores, minhas amores Conto com o seu like A inscrição Que ajuda demais, meus amores Ah, Rosana Ativa o sininho, meus amores Caso não deixe Ah, Rosana Não está chegando aqui A notificação dos seus vídeos Ativa e desativa o sininho Pra começar a chegar aí, tá? De novo as notificações São, meus amores Conto com vocês Beijo, meus amores Beijo pra todo mundo Que está me assistindo Beijo pra todas as cidades Tá bom, meus amores? São muito Graças a Deus, né? Beijo, meus amores Meus amores Fiquem todos com Deus Tchau, tchau E é isso aí Dê seu like Comenta Compartilha Ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo Porque está bombando Tá demais, tá? E vem com a gente Vem!